Bom dia, garotada do oitavo ano, nossos colegas professores que estão aí na lida, na batalha com o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para o crescimento dos nossos estudantes. Eu sou o professor Carlos Nery, vocês já conhecem, e nesta manhã, oitavo ano, se prepare aí com o material de vocês, o caderno, a apostila, livro didático, se vocês estiverem aí com o livro didático, porque nós continuaremos a estudar a história do Brasil. E vocês perceberam, ao longo das aulas, que a história do Brasil tem muita aventura e tensões. E hoje, nós não vamos entrar aí na maresia, nós vamos continuar com essas tensões que são singulares da história do Brasil e estudaremos a Guerra do Paraguai. Na tela para vocês, Guerra do Paraguai, a habilidade que nós iremos estudar será identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito, além de suas implicações políticas e econômicas nos países envolvidos. Teremos como objetivo analisar os motivos que envolvem o Brasil, que envolveram o Brasil na Guerra do Paraguai e os seus desdobramentos sociais, econômicos e políticos. Para ministrar a aula de hoje, vocês terão a companhia de todas as quartas-feiras da professora Janaína Jardim. Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do oitavo ano. Então, preparados para mais uma aula de história. Vamos lá. O oitavo ano, nós paramos a história assim, nas últimas aulas. O Brasil já estava consolidado em um império. Nós já temos a figura de Dom Pedro II comandando o Império Brasileiro. E, na próxima aula, nós vamos continuar o Império de Dom Pedro II. Mas paramos hoje para analisar este conflito, que foi um conflito muito importante, geopoliticamente falando, para a América Latina, que foi a Guerra do Paraguai. Inclusive, a Guerra do Paraguai vai trazer várias consequências para o governo brasileiro. Está bem? Falaremos isso na próxima aula. Quais são as consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil? Então, coloquei aqui a nossa pauta de hoje. Eu sei que o oitavo ano tem muitos estudantes que fazem lá aqueles perfis de cadernos de estudantes no Instagram. E vocês gostam sempre de ter uma pauta para vocês se orientarem. Então, hoje, pessoal, Guerra do Paraguai. Bom, vamos lá. Para começar a falar sobre a Guerra do Paraguai, eu vou citar aqui para vocês um pensador que disse o seguinte. Que na guerra, a primeira vítima é a verdade. A primeira vítima é a verdade. A Guerra do Paraguai não foi programada para ser um genocídio. Vocês sabem o que é um genocídio? Genocídio é quando muitas pessoas morrem. Quando uma guerra, um sistema político, um sistema social, extermina um grande número de pessoas. Isso é um genocídio. Está bem? A Guerra do Paraguai não foi pensada para ser um genocídio. Mas as consequências desta guerra para o Paraguai foi, sim, um grande genocídio. Nós temos essa mancha na nossa história da América Latina, que foi a Guerra do Paraguai. Vocês verão que o Solano Lopes, mais para frente vocês vão ver essa figura, hoje, para nós, aqui no Brasil, historiadores brasileiros e também ingleses, consideram ele uma figura irresponsável, que ele deveria ter parado a guerra e se rendido. Está bem? Mas a história é feita dependendo do olhar de quem está contando. Então, para brasileiros, para historiadores ingleses, o Solano Lopes foi irresponsável. Ele deveria ter brecado essa guerra, porque muitas pessoas morreram no Paraguai. Mas, para o povo paraguaio, Solano Lopes é hoje considerado um mártir, ele é considerado uma figura importante para a história do Paraguai. Pessoal, é assim. Em história, nós contamos todas as versões. Está bem? Vamos contar as versões. Eu, como professora de história, não posso falar para vocês qual é a versão correta, até porque não fiz a pesquisa. Então, eu apresento as versões que são estudadas pelos acadêmicos. Está bem? E vocês conhecem todas as versões. A partir daí, é que vocês tomam uma opinião sobre um lado, sobre outro. Nós não estamos aqui para forçar a opinião de vocês, mas para mostrar os fatos. A habilidade de hoje, ela pede assim, identifique as diferentes versões sobre o conflito. Então, eu vou contar uma versão para vocês, que é uma versão que não está sendo mais utilizada pela historiografia moderna, isso já foi revisto, que é uma história que provavelmente os pais e os avós de vocês escutaram sobre a guerra do Paraguai. Dizia-se que Solano Lopes, que era o governante barra ditador barra governante do Paraguai, eu não posso chamá-lo diretamente de ditador, porque ele foi escolhido ali, ele tinha uma aprovação da população, mas ele era o governante ali do Paraguai. A historiografia antiga diz que Solano Lopes, ele era louco, que a guerra do Paraguai foi uma loucura, porque o Paraguai era muito pequeno e enfrentou as maiores potências da América Latina no momento, que era a Argentina, Brasil e Uruguai. Então, a historiografia tinha esse olhar, dizendo que ele era louco, e até mesmo que a Inglaterra estava com medo do Paraguai. O Paraguai não era tão desenvolvido assim, o Paraguai nem tem saída para o mar. Na época, ele não era industrialmente desenvolvido, mas existia uma teoria, uma versão que dizia assim, que a Inglaterra, lá na Europa, que já estava começando o processo de industrialização, estava com medo que o Paraguai se industrializasse e começasse a competir aqui na América Latina com a Inglaterra. Essa versão não é mais estudada, é uma versão que, na verdade, os historiadores atuais já contestaram e, através de documentações, eles verificaram que não foi bem assim a Guerra do Paraguai, que nós tivemos outros desdobramentos. Então, o que eu contei aqui são versões da Guerra do Paraguai que não estão mais sendo utilizadas pela historiografia. Mas é importante que vocês saibam, afinal de contas, vocês podem ler em algum lugar essa versão, então, vocês já vão saber que ela não é mais utilizada. Para começar a aula, vamos fazer aquela pergunta de sempre. Vou colocar para vocês essa imagem linda. E vamos lá, responda no chat. Você conhece essa ponte? Vou deixar um minuto. A graça é um minuto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Estão dizendo que não conhecem a ponte Eles já ouviram aqui Que ponte é essa? Mas nós vamos aprofundar um pouco mais Então vamos lá Vou colocar novamente a imagem na tela para vocês E esta é a ponte da amizade Então ela liga o Brasil ao Paraguai O Brasil ali por Foz do Iguaçu E o Paraguai a cidade del leste Ela foi construída nos anos 60 Por volta dos anos 50, 60 Então vamos ver hoje Será que realmente existia uma amizade tão grande Entre o Brasil e o Paraguai? Afinal de contas construímos uma ponte que liga A essas duas nações Antes de começarmos a guerra do Paraguai Informação importante Paraguai não tem saída para o mar Está bem? Nós estamos aí vivenciando um período da história Estudando um período da história Onde o comércio Ele é extremamente importante Se a gente começar a olhar Parar aqui e pensar o cenário geopolítico Quando eu falo geopolítico Eu estou me referindo a O mundo todo E politicamente Como que está sendo estruturado o mundo Está bem? É mais ou menos isso Grosseiramente dizendo geopolítico é isso Mas vocês podem pesquisar melhor o significado Então vamos pensar aqui o cenário A Inglaterra Lá na Europa Está se modernizando Se industrializando O Brasil ainda está no império Nós temos o rei Nosso rei Dom Pedro II No comando Então nós temos algumas questões Vocês viram na aula passada Que vários grupos estão contra Dom Pedro II Alguns contra a escravidão Enfim E agora nós temos aqui no Paraguai O que acontece com o Paraguai? O Paraguai não tem saída para o mar E no Uruguai Eles têm que passar pelo Uruguai Pela Argentina O Uruguai começa ali Uma pequena revolta dentro do Uruguai E o Brasil vai intervir Mas antes disso Eu vou colocar mais uma informação Aqui na tela para vocês Vamos lá Então a guerra do Paraguai Ela acontece aí nesse período De 1864 E 1870 É na guerra do Paraguai Que forma-se a famosa Tríplice Aliança Nós temos o Brasil Argentina E o Uruguai Formando a Tríplice Aliança Então quem são os protagonistas Da nossa história? Paraguai que está isolado Economicamente isolado Porque ele não tem saída pelo mar Não tem saída A bacia do Prata Ela está sob controle Da Argentina E do Uruguai E agora nós temos o Brasil Também entrando nesse cenário Vamos aqui para mais uma tela Para vocês Vamos pensar os antecedentes Antecedentes da guerra O que aconteceu antes da guerra do Paraguai O que culminou a guerra do Paraguai Por que ela aconteceu? Então vamos lá Pessoal Tem um país que apoia Os colorados Deixa eu falar o que é Apoia os colorados Antes de mais nada O Uruguai está passando ali Por uma pequena guerra civil O Uruguai está se reestruturando Politicamente Então tem dois grupos no Uruguai Colorados e Blancos São dois grupos com interesses Políticos, econômicos diferentes Está bem? Então vamos voltar lá para a nossa tela Tem um país que está apoiando os colorados Na tela para vocês E olha só Quem são os colorados Dentro dessa questão política uruguaia? Bom Os colorados Eles têm um interesse Em invadir o Uruguai Para resolver questões dos gaúchos Pois bem, pessoal Olha só Os gaúchos Lá no sul do Brasil Eles estão muito perto ali Da Bacia do Prata Uruguai, Paraguai, Argentina Eles estão Geograficamente muito próximos O Uruguai Ele está enfrentando aí Essa questão E os colorados Eles querem entrar no Uruguai E colocar um representante deles Está bem? Vamos voltar lá para a tela Paraguai O Paraguai Ele se aproxima Dos Blancos Que é este outro grupo O que os blancos querem? Garantir uma saída pelo mar Uruguai Venâncio Flores Ele é um colorado Ele organiza um levante armado Contra Bernardo Prudêncio Berro Que é um branco Agora vamos deixar assim na tela Eu vou explicar melhor este contexto Então olha só pessoal O Brasil Dentro dessa questão uruguaia Ele vai apoiar O grupo dos colorados Os colorados Eles demonstram interesse Em invadir o Uruguai Para resolver questões Dos gaúchos Olha só A partir do momento Que o Uruguai Ele começa ali Uma pequena Uma pequena Um pequeno conflito Dentro do Uruguai Isso atrapalha Os interesses Dos gaúchos Então o Brasil Ele entra financiando O Venâncio Aires Que é um colorado Que faz parte Desse grupo de colorados O Brasil financia O Venâncio Aires Para retirar Os blancos Do poder O Paraguai Por seu lado Porque olha só O Paraguai está isolado Ele não tem saída pelo mar Ele está isolado Então o Paraguai Vai se aproximar Dos blancos Que é este outro Grupo Político Dentro Do Uruguai E por que o Paraguai Se aproxima Dos blancos Para garantir Uma saída pelo mar Pessoal O Paraguai Não tem saída pelo mar E a partir desse momento Eles não conseguem Eles estão isolados Do mundo Eles estão isolados Eles não conseguem Escoar os seus produtos Eles não conseguem Importar Neste momento Da história Muitos países Principalmente Da América Latina Estão importando Produtos Da Inglaterra Para América E olha só Lembram disso Importar É trazer E exportar É mandar Então A América Latina Ela ainda não está desenvolvida Industrialmente Nós temos um parque industrial Que não está desenvolvido A Inglaterra Está muito mais desenvolvida Ela está à frente Da América Latina E o que nós teremos Que fazer Bom Importar produtos Afinal de contas Nós não temos Aqui na América Latina Todos os bens Todos os produtos Que nós precisamos Aí olha só O Brasil Lá Nessa questão uruguaia O Brasil Fica do lado Dos colorados Está bem Os colorados Eles são aquele grupo Que quer tirar O presidente do poder O Brasil O Brasil vai lá E financia Venancio Aires Para que Venancio Aires Consiga Como colorado Ali Comandar o Uruguai Isso Foi contra Os interesses Do Paraguai Porque o Paraguai Ele está do lado De quem Dos blancos Os blancos Eles são aqueles Que estão no poder Mas eles são derrubados Por Venancio Aires E o Paraguai Ele quer garantir Uma saída pelo mar Então ele se alia Com quem está no poder Ali no momento Por isso que ele se alia Com os blancos Inclusive Tem uma parte Da historiografia Que diz assim Que o Paraguai Para demonstrar Que está do lado Dos blancos Mesmo Eles mandam Uma série de cartas Que eles trocaram cartas Entre eles Ali naquele momento De guerra Ainda não era uma guerra Mas naqueles momentos De conflitos políticos O Paraguai troca cartas Com o Uruguai Com a Argentina E tudo mais Só que O Paraguai Solano Lopes Para mostrar Que estava ali Parceiro mesmo Dos blancos Eles começam A contar Para os blancos Todos os planos Dos colorados E muitos dos planos Nem eram a verdade Então assim Para mostrar Que eles estavam ali Best friends Eles fizeram Essa artimanha Vou lá Conto para o meu aliado O que o inimigo dele Está tramando Contra ele Mas não deu muito certo Pessoal Vamos voltar então Para a tela Vamos lá 1864 Brasil invade o Uruguai E coloca os colorados No poder Então o Brasil Ele já está agindo Politicamente Sobre o território Uruguaio Então veja bem A partir do momento Que o Brasil Coloca os colorados No poder Aquelas intenções Dos blancos Que favorecia Muito a questão Paraguaia Que era ter acesso Ao mar Já começa a criar Uma implicância Nós já temos Um probleminha aqui Entre Brasil Uruguai Paraguai Mais uma informação Na tela E agora Eu vou mostrar Para vocês Francisco Solano Lopes Que é aquele que eu falei No começo da aula Que hoje ele é considerado Um herói Lá no Paraguai Segundo a historiografia Paraguaia Ele é um herói Tem até monumentos Que retratam A figura de Solano Lopes Mas Uma parte da historiografia Muito do Brasil Alguns europeus Alguns paraguaios Também Dizem que Ele não foi um herói Ele foi muito irresponsável Porque ele deveria ter parado Essa guerra Afinal de contas O Paraguai era menor Embora O exército paraguaio Fosse muito maior O Paraguai era menor E enfrentou As maiores potências Da América Latina No momento Brasil Que é uma potência Da América Latina Argentina E Uruguai Mais uma informação Na tela Para vocês Bom Francisco Solano Lopes Está aí O nosso protagonista Em represália Ele autoriza O ataque ao Brasil É aí que a gente Começa a ter Alguns probleminhas Com o Paraguai Afinal de contas Esse Ditador Barra Governante Barra Dono do Paraguai Todo Ele autoriza Um ataque ao Brasil Isso foi meio que Eu assim Para a historiografia Brasileira Para os historiadores Brasileiros Eles dizem Que foi irresponsável Porque a quantidade De soldados Que tinha No Paraguai Embora fosse Muito grande A quantidade De soldados Eles não estavam Equiparados As potências Brasil Uruguai E Argentina Mas ele invade O Mato Grosso Vou colocar na tela Novamente Para vocês E olha lá Primeira invasão Ao Mato Grosso Diz a lenda Que as mulheres Dos generais Que foram Nessa invasão Ao Mato Grosso Elas foram juntas Juntas com Os seus maridos E chegando no Mato Grosso Elas começaram A saquear As casas E elas iam Os comandantes O exército Iam lá Matavam Saqueavam E as mulheres Iam junto Só para saquear Tirar ouro Da casa Algumas joias Roupas Quadros de valor Só que o Brasil Gente Olha só O Brasil é muito grande O Brasil tem Uma dimensão Continental Então enquanto O Mato Grosso do Sul Está lá Pegando fogo O exército Paraguaio De Solano Lopes Está lá Atacando Muitas vezes Com atitudes Não muito elegantes Com a comunidade Ali do Mato Grosso O imperador Ele está no Rio de Janeiro Então ele não sabia O que estava acontecendo Leva alguns meses Para que o exército Saia Lá do Do Rio de Janeiro E venha De fato Ajudar Os gaúchos Então isso levou Muito tempo Esse tempo Que levou Para que o exército Saísse do Rio de Janeiro E fosse Atravessasse o Brasil E fosse Até os gaúchos Deu uma certa vantagem Para os paraguaios Aí imagina Solano Lopes Já se sentiu Eu consigo ganhar Essa luta Eu consigo vencer Essa guerra Mas não foi bem assim Mais uma informação Na tela para vocês Bom Ele invade o Mato Grosso Rio Grande do Sul E Corrientes Na Argentina Aí que está o probleminha Que Paraguai causou Olha só gente Ele já não tinha invadido o Brasil Eles já não estavam lá Invadindo o Sul do Brasil Então eles já ganharam Um inimigo potencial Que é o Brasil Aí não satisfeito Eles invadem Corrientes Na Argentina Feito isso Eles ganham mais Um inimigo Um inimigo forte A Argentina Mais uma informação Para vocês Na tela E aí Em 1º de maio De 1865 Nós temos a formação Da Tríplice A Aliança Que foi Essa junção Brasil Uruguai E Argentina Eu vou voltar Que ainda não vou falar Desse tema Brasil Uruguai E Argentina Lutando contra O Paraguai Está bem? Vou colocar uma informação Aqui para vocês Para que vocês respondam No chat Eu sei que vocês Já estão no chat Com os professores Com os grupos de vocês Vou deixar aqui Dois minutos Para que vocês me falem Quais países Formaram a Tríplice A Aliança E aí A Aliança Legenda por Sônia Ruberti 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 eram obrigados a comer seus cavalos para sobreviverem. Nos últimos anos do conflito, também faltavam homens. Então, vejam bem a situação dos soldados paraguaios. O Paraguai não estava preparado para esta guerra. E, além de não estar preparado, tem as suas fronteiras com o mar todas fechadas. Então, o Paraguai não tem acesso ao mar, não está preparado também, estrategicamente, para esta guerra. Vocês estão vendo aí um retrato que vai demonstrar as precárias condições do exército do Paraguai. Então, um oficial da Cavalaria Brasileira à esquerda e soldado paraguaio aprisionado à direita, entre 1865 e 1868. As vestimentas, observem, analisem, identifiquem nessa imagem, as vestimentas dos militares paraguaios eram precárias. Praticamente, todos andavam descalços. Então, percebam aí, um soldado paraguaio, um soldado brasileiro. As condições do exército paraguaio estavam decadentes e Solano Lopes não desistia de participar desta guerra. Eu vou colocar mais uma imagem para vocês na tela. Olha só, uniformes da Cavalaria e da Infantaria do Exército Paraguaio. Então, se vocês observarem, alguns deles estão descalços. Apenas os que têm aqueles que, com a patente mais alta, eles estão a cavalo. Mas a maior parte do exército está descalço. Vocês viram no texto que muitos tiveram que comer os seus cavalos por conta de não terem alimentos. Solano Lopes não desiste da guerra, ele não volta atrás na guerra. E o Paraguai começa nessa fase muito decadente da guerra. Voluntários da Pátria. Vamos lá. Dom Pedro II é o primeiro voluntário da Pátria. E aqui é uma foto de um cabo desconhecido do primeiro batalhão de voluntários da Pátria, da Infantaria Pesada. Infantaria são os homens que vão andando, quando tem o exército, a Infantaria são os que estão a pé e vão com armas. E de 1865. Olha só, pessoal. O Dom Pedro II é o primeiro voluntário da Pátria. Mas é assim, é um título apenas. Ele não foi para a guerra. Está bem? É apenas um título. E ele, de fato, não foi para a guerra. Como eram alistados esses voluntários da Pátria? O exército brasileiro precisava de mais pessoas. Porque o exército paraguaio, embora as condições precárias, o exército era maior. O Brasil tinha um exército menor. Então, criou-se os voluntários da Pátria. Os voluntários da Pátria se voluntariam para lutar na Guerra do Paraguai. Só que os homens livres, donos de terras, com condições boas, vocês acham que eles vão para a guerra? Eles vão colocar lá os seus filhos para ir para uma guerra? Uma guerra que, na realidade, era por questões muito econômicas e de fronteiras? Fronteiras dessas que ainda nem eram tão bem definidas? Não. Eles colocavam escravos. Então, um homem que tinha posses, colocava um escravo para ser um voluntário da Pátria. Então, vocês acham que esse exército brasileiro era um exército motivado? Um exército que realmente queria estar naquela guerra? E a Guerra do Paraguai não foi uma guerra por liberdade, por ideais. Ela foi uma guerra por fronteiras, ela foi uma guerra por situação política e por situação econômica. Mais uma imagem na tela para vocês. Eu trouxe essa imagem, que é uma foto do 26º Batalhão de Voluntários da Pátria, provenientes da distante província do Ceará, em ação de guerrilha, entre 1867 e 1868. E temos aí este momento, que provavelmente já é o final da guerra, já deveria ser o final da guerra, que é a Dezembrada. Isso tudo aconteceu em dezembro. A Dezembrada, composta das seguintes batalhas vencidas pela Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Então, nós temos aí a Batalha de Tororó, em 6 de dezembro, a Batalha de Havaí, em 11 de dezembro, Batalha de Lomas Valentinas, de 21 a 27 de dezembro e Rendição de Angostura, em 30 de dezembro. A Dezembrada ficou conhecida como um dezembro, onde todas as forças paraguaias foram vencidas. Inclusive, a Tríplice Aliança é muito forte. Embora tenham menos soldados no Brasil, sim. Embora o nosso exército não seja um exército que está ali pela sua própria vontade, que quer lutar esta guerra, sim. Mas nós somos potências nesse momento. A América Latina tem essas três potências que estão contra um país muito menor, que é o Paraguai. A dezembrada acontece, então, toda neste período onde várias das batalhas são vencidas pelos aliados, que é a Tríplice Aliança, que são aliados entre si. Como que fica o exército paraguaio? É agora que entra a história do genocídio, porque essa guerra não foi planejada para ser um genocídio, mas a consequência foi um genocídio. Alguns historiadores dizem que Solano Lopes ele não se rende em momento algum. E ele começa a fugir de província em província, dentro do Paraguai, ele começa a fugir das tropas brasileiras. Mas, para conseguir segurar o exército brasileiro, ele deixa um exército, um exército de crianças, porque os homens já morreram. A maior parte do exército de Solano Lopes morreu, ou de fome, ou de doença, ou morreu em batalha. Então, quem que sobrou ali para segurar a onda do Paraguai? Crianças, mulheres, idosos. Então, Solano Lopes vai fugindo do Brasil. O exército dele, o que sobrou do seu exército, foge. E ele vai deixando crianças. E diz aí a historiografia que, inclusive, essas crianças usavam barbas falsas para se parecerem adultos. Então, foi uma história bastante cruel. Mais uma informação na tela para vocês. Olha lá. Nós temos aqui a Batalha de Curupaiti, que morreram cerca de quatro a nove mil soldados brasileiros. Contrário à continuação do conflito, o Luiz Alves de Lima Sá, o Marquês de Caxias, ele retira-se do exército e, no lugar dele, fica o Conde de Deus. Então, o Marquês, o Duque de Caxias, ele não é favorável porque ele já percebe que o Paraguai está numa situação de desvantagem, que a guerra já deveria ter acabado. E quando ele percebe aquele cenário de genocídio, de uma guerra totalmente desumana, desleal, afinal de contas, o Brasil já venceu essa guerra. Os aliados já venceram a guerra. Não tinha mais necessidade de continuar. O que faltava? Solano Lopes se render. Só que Solano Lopes não se rendia. E, assim, o povo paraguaio ia morrendo. Bom, como nós temos pouco tempo, eu vou deixar aqui para vocês, vou colocar na tela uma questão. Quais as motivações para a guerra do Paraguai? E já vou colocar o estudante Vitor de Lara respondendo essa questão para nós. As motivações da guerra do Paraguai foram que o Paraguai, ele não tinha uma saída para o mar. E também o Uruguai, que era um país que controlava uma parte da bacia do Paraguai, o Rio do Plata, era aliado do Paraguai. E ele estava passando por uma guerra civil. Os blancos estavam no poder, mas os colorados se revoltaram. E o Brasil e a Argentina começaram a apoiar os colorados. Com medo dos colorados vencerem, ele perderam aliados. O Paraguai perdeu o aliado. Ele lançou uma invasão no Mato Grosso. E só que essa invasão no Mato Grosso era apenas uma distração, porque os verdadeiros objetivos do Paraguai ficavam no sul. Então, ele começou a invadir o sul do Brasil. Essas foram as motivações da guerra. Muito obrigada pela participação. Então, mais uma informação na tela para vocês. Olha só as consequências dessas batalhas todas. Vou pedir que vocês tirem um print. Então, desse lado aqui, nós temos Solano Lopes refazendo um exército de 5 mil homens. E nesses 5 mil homens, nós temos a maioria de velhos, crianças, veteranos, quase inválidos e 36 canhões. Do lado brasileiro, nós temos 12 mil homens, chefiados pelo Conde Deu, na campanha contra a resistência paraguaia. Resultado, 75% da população paraguaia teriam morrido na guerra final. Aqui nós temos cenas de desabrigados durante a guerra do Paraguai. E não esqueçam de avaliar nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, falem com os professores de vocês. Perguntem para nós, nos procurem nas redes. Muito obrigada pela atenção do Itavano. Vamos nos despedir, professor Carlos? Vamos sim. Guerra sempre traz tristeza e dor. Mas é fato histórico e nós precisamos estudar para que as gerações futuras não cometam os erros do passado. Gente, estudem, passem o dia estudando, porque o sucesso depende do estudo. Ok? Até a próxima aula. Até a próxima aula. E estejam preparados para o segundo reinado, o final. Está bem? Vamos, na próxima aula, falar sobre o final do segundo reinado e como que essa guerra do Paraguai influenciou o fim do reinado no Brasil. Muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima. Até a próxima.